Eu fazia, tipo, eu trampava só pra treinar mesmo, eu fui pra treinar jiu-jitsu, então eu sempre competi. Depois que eu comecei a treinar, eu sempre gostei de competir. Desde os 20 anos de idade, então, na função mesmo de competição. Aí eu voltei pra Goiânia, depois de São Paulo eu tive que voltar pra cá e fiquei dando aula um tempo. Aí eu já tava com uns 28, 29 anos, assim, já tinha bastante tempo, porque eu trampava com jiu-jitsu, já tava de marrom já. Tá, aí, aleatoriamente eu comecei, eu tava dando só mais aula de personal e tudo, falei com os amigos que treinavam ali na Grice Barra Jardim América, que até o dono lá é o Pimenta, que é um amigo meu e é meu professor. E aí eles falaram, não, pô, vem fazer um treininho sem pano aí, meio-dia a gente tá fazendo um treino de graduado pra competição. Vem aí, eu fui, pô, tomou uma surra, tava parado. O cara amassou, o cara me amassou, me jogou pra tudo quanto é lado. Falei, caralho, gostei, vou ficar aqui. Aí, pô, já conheci a maioria da galera também, né, e foi, voltei a treinar mais forte. E aí apareceu, na verdade, velho, o rolê do MMA foi aleatoriamente na minha vida, assim, tipo, apareceu a oportunidade pra lutar, e eu tinha curiosidade. Foi se encaixar nas coisas. E aí começou a dar certo, aí fiz uma, duas, três, quatro, cinco, aí fui fazendo as lutas, fui ganhando. Caralho. E aí, foi aparecendo as oportunidades, eu mudei de ganhando de novo, aí eu fui morar em Santa Catarina pra treinar MMA. Caralho. Eu já tinha feito cinco lutas aqui e tava com cinco vitórias. E aí, fui pra Santa Catarina. A gente tava excelentíssima. E aí, fui pra Santa Catarina pra treinar mais MMA específico lá mesmo, fiquei três anos lá também, aí lutei na Índia. Nossa, top demais, que doido, mano, que doido, pirei. Aí, lutei num reality show da MTV na Índia, super maneiro, né? Caralho, como assim, reality show da MTV na Índia? É, tipo assim, era assim, ó, cada time, tinha vários times, era um GP, e aí, tipo, cada time representava uma cidade da Índia. Aí eu era do Mumbai Manics, que era o time de Dubai, aí tinha um time de Delhi. Aí tinha vários atletas em cada time, a gente ia lutando um contra o outro do outro time e marcando o ponto. Aí os times que mais marcavam pontos iam continuando na... Que doido, é tipo, quase um tufe, né? É tipo um tufe, mas era mais ligado pras lutas do que o rolê da casa, não tinha... A gente ficava num hotel, mas não tinha toda aquela... Convívio, né? É, aquele drama do tufe. É, vai achar, parece que esquenta, né? Se deixar o cartão de leão já ao lado. É, mas também, tipo, os americanos fazem de propósito, eles colocam um bando de... Né, tipo, jovem numa casa, com um monte de bebida, louco. É, pra trocar porrada, lógico, que os americanos gostam disso. Todo mundo bate pra caralho, os caras... É, os caras ficam tudo... E fora a parada da luta mesmo em si, conta pra nós um pouco da experiência dessas viagens, assim. Deve ser muito da hora, né? Ah, eu me amarro, porque eu gosto de viajar pra caramba e a luta, o esporte, né? Me deu a oportunidade de conhecer os lugares que eu nunca mais... Tipo, a Índia, por exemplo. Quando que eu pensei que eu ia pra Índia? Eu fiquei um mês lá, então deu pra dar um rolê. Um mês? Como é que é a Índia, cara? Eu sempre quis saber. Cara, eu fiquei em Mumbai, né? Na capital. Velho, é interessante o rolê de falar mal, né? Tipo, porque é pobre, né? É sujo, mas... O Brasil também é bem pobre e sujo, dependendo de onde você for, saca. Mas eu gostei bastante, porque, tipo, culturalmente falando, a Índia é muito foda. Foi uma experiência de vida muito interessante pra mim, até de vivência também, de ir pra outro país. Eu não falava inglês, então melhorei meu inglês, hoje já enrola alguma coisa. Conheci outra cultura, fiquei um mês, então pude vivenciar aquela cultura. Bem imerso ali no meio, né? Eu achei maneiro. E a luta me proporciona isso, viajar pra vários lugares que normalmente eu não iria, tá ligado?